Uma mulher na Índia deu à luz a 11 meninos de uma só vez. Essa história você confere após a vinheta. Se você acha que uma mulher dar à luz a 2 ou 3 filhos já é demais, imagine essa mulher indiana que deu à luz a 11 bebês ao mesmo tempo. Esse fato inusitado aconteceu em um hospital público na Índia. Ravina Apuk, de 36 anos, deu à luz a 11 meninos ao mesmo tempo. E o mais impressionante, todos os bebês sobreviveram. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Olá, galera inexplorada! Eu sou o Rafa Modesto, sou locutor e você já está conhecendo a minha voz, né? Sou o narrador aqui do canal Inexplorado, mas também tenho o meu canal. Espero que você dê uma passadinha lá rápida. Se inscreva e assista os meus vídeos. O nome é Porta Secreta. Está aqui na descrição desse vídeo e também aqui no card acima. Vai lá, canal Porta Secreta.